Fala Capitã e Capitã! Quando você está dentro de uma embarcação, tem algumas coisas que você não vê ou até vê que são muito importantes para duas situações, segurança e manutenção. Tem mais uma também que é a pós-venda, que fica aí na cabeça de todo mundo se vai dar problema, se não vai. E hoje então eu vim até a Aerialtech, aqui em São Paulo, interior de São Paulo, uma fábrica de mais de 30 anos de mercado, para mostrar para você um pouco desses detalhes. É importante você conhecer, não só você dono de barco, como você estaleiro, fabricante, distribuidor, alguns cuidados e algumas percepções aí que só quem fabrica sabe. Muito importante para a segurança da embarcação, como eu falei, e o pós-venda. Vamos conhecer agora no Guia do Capitão Produtos um pouco mais desses detalhes. A gente vai começar uma série aqui de três episódios. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar desse painel de comando touch. Vamos começar pela parte tecnológica e inovação aqui da fábrica Aerialtech. Desenvolvimento de produtos deles totalmente, que envolve segurança e tecnologia. O segundo episódio, a gente vai falar sobre aquele painel de comando elétrico. Um pouco por dentro, para você saber como é que você analisa e quais são os diferenciais desses painéis elétricos que existem no mercado nacional e até para você comparar com o internacional. O terceiro, a gente vai falar sobre a parte de iluminação. Um strobo que também vem aí para revolucionar o mercado e trazer inovação. Lembrando que sempre para ter economia e segurança mais na sua embarcação. Aqui a gente, para começar, vamos falar um pouco dessa parte aqui. São dois tamanhos, sete e quatro. A gente pode ter até três distribuídos pela embarcação e a comunicação deles é feita simultaneamente, sem precisar ligar, deschave, desligar. Eles se comunicam automaticamente e simultaneamente também. A parte de segurança é uma outra coisa importante sempre. Então eles tomam bastante cuidado com isso, além da parte de marinização também, que não infiltra água, nem na parte, toda a parte isolada e blindada. Tem essa parte dos módulos que ninguém vê, mas é que aqui também mora um grande problema quando não tem essa preocupação. Tudo aqui é anti-chama, tudo aqui é marinizado, tantos os juntores com segurança dupla também, na parte de, por exemplo, entra água e aí nos conectores internos aqui também. Utilizam produtos especiais para caso aconteça alguma coisa, a gente tem uma segurança dupla. A parte de alarmes, de inundação, por exemplo, estamos falando em equipamento de segurança. Mas o que é legal bater com vocês é como é que cada módulo desse aqui é feito e que é anti-chama. Isso é muito importante. Então nada aqui vai pegar fogo. Que interessante aqui. Isso aqui é um módulo. Ele é totalmente capsulado, que chama, ele é resinado, como a resina anti-chama. Então essa parte desse módulo fica totalmente blindada contra qualquer tipo de interpere. Pode ser colocada dentro de uma casa de máquinas, por exemplo. Cada produto, isso que é interessante de um produto nacional, que está muito próximo de você, porque ele está com uma ordem de produção, aqui uma numeração. Então é só retirar qualquer problema que der ou alguma coisa de manutenção pós-venda. Eles podem rastrear isso aqui e aí eles vão ter todo o caminho até chegar na embarcação. Vamos agora aqui um pouco para o funcionamento. A gente pode ter até 32 módulos de acionamento e comunicação para todos os equipamentos elétricos e eletrônicos do teu barco. Aí aqui a gente tem, por exemplo, relé, bateria, sensor de temperatura, alarme de inundação, pode ter buzina, iluminação toda do barco, externa, interna, enfim. Até 32 comandos aí que a gente pode comunicar em uma tela resistiva, que é o quê? Se pinga água e você está ali mexendo, está com a mão molhada, alguma coisa assim, ele não vai ser sensível a esse ponto. Mas ainda é muito intuitivo e muito fácil de você mexer. A gente pode selecionar aqui por acessórios, iluminação, embarcação geral. Ainda pode colocar tela 1, tela 2 e começar a configurar. Lembrando que comunica sempre as telas aqui. E aí a gente pode vir até algumas, todas as configurações desse painel. Pode ser de acordo com o teu barco, né? Pode ser também personalizado para cada barco e pode ser até feito aqui mesmo, nesse equipamento aqui. Vamos voltar um pouco aqui. Vou fazer tipo alguns testes até de segurança. Imagina que está lá, isso aqui é o alarme de inundação. Vou colocar a mão aqui, ó. E ele já começa a pitar. E aí já detecta automaticamente ali no comando. E claro, ele desarma caso seja um alarme falso. Ou por exemplo, na temperatura. Vou colocar a mão aqui. Isso aqui é um sensor de temperatura para colocar no motor, próximo das baterias. Onde a gente tem esse problema. Aí já foi, porque a gente colocou que acima de 22 graus ele já precisa ativar um alarme. E aí o próprio sensor, ele já ativa o alarme no painel. E pode estar ligado também em alguma buzina, por exemplo. E aí fora as coisas normais do dia a dia. Por exemplo, a gente tem um acessório aqui. Bom, agora você está vendo que está... Porque a temperatura ainda está marcando ali. Então eu vou para configuração. E já aumenta um pouco aqui a temperatura do alarme. E ele já para de tocar. Ou também quando voltar a temperatura, ele já vai automaticamente parar o alarme aqui. É bem legal que é bem fácil de mexer. E aí no dia a dia, né? Uma buzina, por exemplo. Pode ativar aqui no painel. E aí todos os acessórios do barco, ele vai estar conectado nesses aparelhos aqui. Tem também a parte de identificação de cada fusível, que é bem legal. Por exemplo, a gente está lá vendo os módulos e o fusível que está com problema. Aí ele vem, identifica aqui o fusível e já sabe que esse está ruim, por exemplo. Aparece pretinho aqui. E aí é legal notar que além da parte de tecnologia, que é um painel touch, totalmente inovador, tecnológico, fácil, intuitivo de usar. Você tem toda a parte de medição aqui também. Vamos colocar aqui, por exemplo, a parte de bateria. Até quatro bancos de bateria a gente consegue colocar aqui e medir e monitorar. E também colocar sensores e alarmes. Temperaturas, como eu mostrei. A parte de tela, até brilho de tela, por exemplo, à noite. Configurações, de acordo com a tua marca, o teu produto que você quer colocar. Depende até o nome do teu barco, uma foto, alguma coisa assim. Você pode personalizar isso e aí fica bem legal e harmônico com o teu barco. Além disso, também tem a parte de teste. Tem equipamentos, inclusive dá para a gente ir lá. Vamos dar uma volta lá e ver como é que é a cabine de teste desse aparelho. Agora sim, a Aerotec coloca tudo em prova, em todas as condições climáticas possíveis. Esse equipamento aqui já está há mais de um ano e meio, que é aquele Spinal Touch, que é essa novidade, para fazer todos os tipos de testes. Tanto na parte de salinidade, temperatura, tem circulação de ar, chuva, sol, né? Então, para realmente colocar nas condições que vai, não que necessariamente vai colocar na água, mas para garantir que vai ter um grande sucesso na manutenção desse aparelho, no pós-venda, que não vai ter nenhum tipo de problema. É isso aí, então. Esse foi o primeiro Guia do Capitão Produtos, que a gente vai falar sobre a parte elétrica da marcação, junto com a Aerotec. E no próximo episódio, você vai entender um pouco mais sobre aquele painel elétrico do barco dos disjuntores, que todo mundo mexe, e todo mundo precisa saber como mexer, e por que tem diferenças de um para o outro. Lembrando que, para saber mais dessas informações e outras, acesse o nosso canal no YouTube, se inscreve lá, porque você vai receber as notificações, e acompanhar a gente nessa trajetória do conhecimento do setor náutico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho